A grande notícia, a melhor do dia, encontramos Elenice, a mãe do Antônio. Quem assistiu o Balanço ontem se emocionou e vai se emocionar ainda mais. Uma busca que durou 40 anos. Antônio, queria muito encontrar a mãe, Elenice, a mãe biológica. Elenice Inácia da Silva. Temos até o nome completo dela. Nós encontramos a mãe. E tem ainda uma surpresa nesse reencontro que vai emocionar a todos. Antônio foi criado desde bebê pela Emília, que já morreu. E ficava com ela para que a mãe pudesse trabalhar. Um belo dia, Elenice não voltou depois do trabalho. Emília passou a cuidar do menino como filho. Ela depois conseguiu adotá-lo oficialmente. Ele cresceu com os filhos da Emília. A família o adotou. E ele sempre foi muito grato. Hoje ele tem a própria família. Emília deu para o rapaz tudo que tinha sobre a mãe. Uma foto, termo de adoção. E nós vimos aqui o Antônio. Ele é casado, tem duas filhas. E ele viu aqui no Balanço Geral uma reportagem de reencontro. E nos pediu ajuda. Ele falou, olha, um dia eu acho que esse programa vai me ajudar. E nós fomos buscar a história. Vai ter muita emoção. O Antônio vai ter uma surpresa que ele não imagina. Ô, Coutinho, a surpresa é ele reencontrar a mãe depois de 40 anos. Mais que isso. Mais que isso. Tem mais que isso. A Lorena Coutinho vai comandar este reencontro. Eu acredito na força desse programa. Antônio vai reencontrar Helenice 40 anos depois. Eu tenho uma grande notícia. A melhor do dia. Nós encontramos a mãe do Antônio, Helenice. Antônio nos procurou. 40 anos procurando a mãe. Um dia que a matéria foi para o ar. Foi ontem, nesse horário. Hoje, a mãe já está com ele. Ele queria muito encontrar a Helenice. Ele quer acertar as contas com o passado. A Helenice é a mãe biológica. Nós encontramos essa mãe. E ainda tem uma surpresa neste reencontro que vai emocionar a todos. Antônio foi criado desde bebê pela Emília, que já morreu. Emília era babá. E ela cuidava dele. Um belo dia, a Helenice não voltou para casa depois do trabalho. A Emília passou a cuidar do menino como filho. Anos depois, ela conseguiu adotá-lo. Oficialmente, tá? E o Antônio cresceu com os filhos da Emília. E antes de morrer, a Emília deu para ele todas as informações que ela tinha. Um nome, o termo de adoção e uma foto. E nós vimos que o Antônio hoje constituiu família. Ele é casado, tem filhas. E ele estava assistindo o Balanço Geral e falou para a esposa. Olha, anota esse telefone. Vamos procurar esse pessoal da televisão? Será que eles podem ajudar a gente? Ele nos pediu ajuda. Nós mostramos ontem a reportagem. Hoje, de madrugada, eles já se reencontraram. A nossa repórter foi às três horas da manhã promover este reencontro. Vai ter muita emoção. E o Antônio vai ter uma surpresa extra que ele não imagina. Lorena Coutinho vai comandar o reencontro. Emoção no ar, no Balanço. Vamos ver. Gostaria que ele encontrasse a mãe dele e viesse aquela emoção nos dois. Mas a mãe dele também, com certeza, ia ficar com o coração apertado, cheio de alegria. Uma única foto e uma pontinha de esperança. Era o que ligava mãe e filho. Hoje é só isso que eu tenho. E é muito para você. A foto, o tipo, certidão de nascimento, é o que eu tenho. Para mim, é valioso. Antônio Flávio perdeu o colo de mãe quando tinha apenas dois anos de idade. Foi criado pela Dona Emília, até então, babá. Mas sempre sentiu um vazio no peito. Quais são as perguntas que vêm? Às vezes é... Será que aconteceu alguma coisa? Será que não tinha condições de cuidar de mim? Ou, sei lá, alguns me encorram em alguma coisa, algum negócio de saúde. Quero que ele não pense que eu abadonei ele. Não, eu não abadonei ele. Aos 17 anos de idade, Dona Elinice tomou a decisão mais difícil da vida dela. Se separar do filho para que ele tivesse um futuro melhor. Uma dor que ela também guardou dentro dela. Eu sempre dizia para ela, não vou tirar o menino da senhora porque eu não tenho aonde colocar. O que você quer quando ficar assim, na frente do seu filho, de novo, depois de quase 40 anos? A pedir, abraçar ele, de alegria. Já deu para sentir como vai ser essa reportagem, né? Emocionante. E para que o reencontro desse certo, nós inventamos uma desculpa para o Antônio, para gravarmos novamente. E aí, tivemos que correr contra o tempo. Tudo aconteceu nessa madrugada. Qual foi a reação da mãe e do filho? E mais, por que Elinice tomou a atitude extrema de deixar Antônio com a babá? Como diria o Gotino? Olá, vem, vem, vem. Veja o que vai ser destaque daqui a pouco no Balanço Geral. Ela jamais esqueceu do filho. 40 anos se passaram quase. E ela sempre teve a vontade de reencontrá-lo. Mas imaginava que isso nunca iria acontecer. E olha só ela aqui. A mãozinha não nega, tá nervosa. Porque são quase 40 anos, dona Elinice. Eu não podia deixar ele na rua abadonado. A minha solução foi ela. E eu não ia tirar ele dela, porque ela poderia ficar doente. Porque ela tinha o maior amor, o maior carinho. Quando eu chegava lá, ela dizia, ó, não venha tirar meu filho de mim, não, né? Você já vai embora? Você vai embora? Elinice teve uma vida muito sofrida. Não chegou a conhecer os pais. Os dois morreram antes do nascimento dela. Ela foi criada pelas tias no Piauí. E aos sete anos se mudou para São Paulo. Logo começou a trabalhar como empregada doméstica. Quando descobriu a gravidez do Antônio, ficou desesperada. Na época, trabalhava para sobreviver. Não dormia direito, às vezes ficava pensando nele, né? Elinice conta que depois de deixar o filho, ela ainda manteve contato com a nora da babá por cinco anos. Mas, de repente, não conseguiu mais falar naquele telefone. A partir dali, o laço que ainda existia foi cortado definitivamente. A balada, ela decidiu guardar o segredo às sete chaves. Sempre pensei nele. Deus foi maravilhoso. Depois do Antônio, ela ainda teve mais seis filhos. Não deu para reunir todos, tá? Até porque cada um tem seu respectivo trabalho. Já marcaram o almoço para o final de semana, mas a gente vai conversar com dois. A Gislaine, que na verdade, é irmã do Antônio por parte de mãe e por parte de pai. É a única, né? Mas, no fundo, todo mundo, todos são irmãos. Vamos abraçar, né? Tem seis, agora é sete. Como é que é a sensação, assim, né? Eu estou tremendo. O quê? Eu estou tremendo. Porque, assim, na verdade, eu sempre falo com a mãe e a esposa. Eu sempre tive o sonho de ter um irmão mais velho. Poder conversar, poder também conhecer mais, né? Como foi a vida dele, longe da gente também, né? Para que Antônio não desconfiasse de nada, inventamos uma desculpa. Falamos que, depois da exibição da matéria, a nossa produção conseguiu localizar uma tia dele, que também procurava pela irmã. Vou conhecer, pelo menos, alguém próximo, que era próximo da minha irmã, da minha mãe, que conviveu com ela. Então, vamos fazer esse encontro, né, do Antônio com a tia. É uma pontinha de esperança. Quem sabe está um pouquinho mais perto dessa mãe. Vem cá, tia, vem cá. Dá um abraço nele. Mas quem você está abraçando não é sua tia, não. Ela é sua mãe. Nós encontramos a dona Elenice. E essa aí é a sua mãe, depois de quase 40 anos. Quero que você não sinta magna de mim. Porque como eu não podia, eu tinha que trabalhar. Ela cuidou muito bem de você, porque quando eu ia pegar para lhe ver, ela dizia, não venha tirar o menino de mim. Então, eu não podia. Como eu não podia, eu trabalhava, eu dormia no emprego. Você tem seis irmãos. Você foi o primeiro. Você vai conhecer agora dois dos seus irmãos. Aqui o Jorge. E aqui a Gisleire, que é sua irmã, por parte de mãe e pai. Ela é a única que é por parte de mãe e pai. Nós estamos aqui para te abraçar, sua família. Nossa família também vai te abraçar. A família agora ficou maior. É, o quê? A família já ficou maior, já é grande. Agora ganhamos vocês aí, que Deus abençoe. Agora a nossa família. Agora vamos apanhar junto, com certeza. Dá um abraço na avó. Ela queria muito. Eu queria ver os dois juntos de novo, porque eu queria ver os dois corações dele ser lis. Tá aí. A Elenice ainda um pouco constrangida. Mas quando a gente assiste a reportagem, conversa com ela, também fora do ar, julgar é fácil. Ah, Gotino, não vem com esse papo. Uma menina vem do Piauí, novinha, para trabalhar na casa de uma família. Essa menina com 16 anos fica grávida. Do rapaz, do amiguinho da rua lá, ela ficou grávida. 16 anos. E a patroa falou, se tiver filho, vai embora, não vai ter mais trabalho. A menina sem família aqui. Os pais morreram. Ela não tinha pai, não tinha mãe. Novinha de tudo. Grávida. Aí conseguiu achar uma pessoa que cuidava muito bem do filho dela, do Antônio. A ponto de falar, não me leva o menino embora. Deixa o menino aqui. E ela falou assim, olha, essa moça pode ficar. Que ela errou? Ela errou. Mas assim, quem nunca errou, quer tirar a primeira pedra. Deu tempo de reencontrar. De pedir desculpas, de pedir perdão. E dele perdoar, de amar. O amor... O amor é o vínculo da perfeição. O amor, ele é o principal de tudo. Ainda que eu falasse a língua dos homens, se eu não tivesse amor, não adianta. Então o Antônio Domingão já vai ter mais uma cadeira na mesa. Eles vão estar juntos, tem irmãos. Essa senhora ganhou duas netinhas, meninas lindas e maravilhosas. E o meu telefone está agora na tela aí, o telefone do Balanço Geral. Você tem uma história para contar para a gente? Quem sabe a sua história não vai ser contada aqui nos próximos dias. Porque a gente vai estar aqui, todo dia. Trazendo reportagens, informações, prestação de serviço e as histórias da vida real. E aí, Lombardo, deu certo? E essa imagem do grupo, essa imagem que nós estamos vendo agora, mostra toda a felicidade. Agora, veja o detalhe maior da neta, da menina, que é a mais feliz que ia, de qualquer jeito, ver a avó, conhecer a avó. Parabéns. Olha, são 40 anos, são 40 anos, mas... Aí ela tentou, tentou, tentou. Chegou um ponto que ela falou, olha, eu vou deixar para quem criou e vai criar. Quem sabe um dia existe o reencontro.